Eu nunca vi não! Olha o tanto de pedra, hein! Laginha acabou tudo, hein! Olha lá, amor! Acompanhe... Amor! Trabalhos do Legislativo Dom de Cider Ei! Por que que virou a laginha? É a chegada, hein! A chuva veio... Foi boa pra uma e achou um prejuízo aqui na fábrica, ué! Chuvão, hein! Cê tá... Oitinho! Daqui a frente daqui de casa, ó! Tem, ó! O que você tá fazendo aqui? Olha, gente! No coque São Geraldo Michelino... Olha o tanto de gelo que choveu, os carros agarrou... Olha pra você ver, os carros estão agarrados, não saem... Olha a altura do gelo... A altura do gelo que ficou, as camadas de gelo... O carro tá agarrado... A altura de gelo... A camada de gelo... O carro tá agarrado... Não tem como a gente passar, tem que aguardar... Tem que aguardar... Tem que agarrar e poder vir, ó... O carrasamento... Amém?